Olá amigos! Estão bons? Como é que está o Covid aí no Brasil? Sei que está mal! O Libânio vai finalmente hoje levar a vacina! Vocês já foram vacinados? Vou levar a vacina portuguesa! Nós também temos vacina aqui, feita em Portugal! Eu mandei vir e já veio para o correio, já chegou! Vou levar a vacina! Já tenho aqui a seringa preparada! Tenho aqui o fresquinho da vacina portuguesa! É mesmo? Olhe aí! Produto de Portugal! Isto é a vacina portuguesa! Vou levar! Precisa a fresquinho, que isto tem que ser fresquinho! Isto é um fresquinho que não faz mal! Agora! Com licença! Preparar a seringa! E vamos lá vacinar o Libânio contra o Covid! Caralho! Cai a cama! Agora vamos lá! A nossa! Não custa nada! E pronto! Estou imune! O Libânio já está imune ao vírus! E no Brasil não sei se têm! Não sei qual é a vacina que tomam aí! O Libânio tome esta! Esta faz bem ao Libânio! Estão bom! Lá! Sejam amigos! Forte abraço! Cuidem-se! Tomem vacina! Usem máscara! Não andem aí aos montos uns ao pé dos outros! Protejam-se! A saúde em primeiro lugar! Tomem vacina! Tomem vacina! A saindo para o bem! Tomem vacina!